Música Vamos viajar por fé, vamos seguir Jesus, pois na frente Ele está e a glória nos conduz. Junto a Deus no céu, para cada dança em paz, previremos desfrutar. Aplante com celestidade, o dom de Deus não falhará, em nós se manifestará o Senhor durante a peregrinação. Vamos viajar por fé, vamos seguir Jesus, pois na frente Ele está e a glória nos conduz.